Olá amigo, assista esse vídeo até o final porque é muito importante. O primeiro passo para a inscrição do webinário você já deu, que é fornecer o seu e-mail. O segundo passo será você receber um e-mail na sua caixa de entrada com um link para a inscrição. Caso em 3 minutos este e-mail não seja, chega na sua caixa postal, eu te sugiro fazer duas coisas. Primeiro, você atualiza o seu navegador e olhe na sua caixa de spam se ele não está lá, porque devido ao número de inscrições que nós temos, acontece desse e-mail parar na caixa de spam. Se o e-mail não estiver na sua caixa de spam e não tiver chegado após 3 minutos, eu sugiro você entrar em contato com o nosso suporte técnico pelo e-mail contato.fridericoporto.com.br Repetindo, contato.fridericoporto.com.br Que nós vamos instruí-lo manualmente a fazer a inscrição. No dia do webinário, você vai receber um outro e-mail com o link para a sala do evento. Mas, para a sua segurança, eu te aconselho a guardar este e-mail, este segundo e-mail que você recebeu. Porque este link do segundo e-mail também te dá acesso à sala. Então, se por algum motivo o terceiro e-mail não chegar para você, você tem como clicar no link do segundo e-mail e você entra na sala do webinário. Perfeito? Aguardo vocês lá. Um abraço. Obrigado. 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 E aí